E aí jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon CG Fenda Paradoxal Coleção Nova e eu vou abrir mais uma case, ou seja, senta que lá vem unboxing, 144 boosters aí pela frente, serão 4 booster box, vai ser um entretenimento legal, então já deixa o seu like logo no começo do vídeo, se quiser deixa um comentário, se tiver alguma dúvida, por favor, comente, pergunte, e se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Hoje aqui a gente está em busca de algumas cartas douradas que ainda não saíram nesse bingo da coleção e também ilustração rara especial, porque nem todas as cartas eu ainda vi pessoalmente aqui no canal, mas esse pedido é de um colecionador que está começando a coleção agora, então a gente vai comemorar basicamente se esse unboxing vir o máximo possível de cartas diferentes, só de não vir repetida é o que a gente quer. Vamos ver se essa case vai cumprir esse objetivo aí para esse início de coleção de Fenda Paradoxal, então bora acompanhar nesse vídeo. Bora lá time, apitou, começou mais uma casezinha lacrada aqui, eu vou deixar aqui o nosso... como que você quer esse unboxing? Você quer ele mais próximo, com zoom, que o outro a gente decidiu ali, eu acho que o melhor é o cliente sempre decidir, né? Você quer ver as cartinhas mais de pertinho? Você quer essa visão ampla da gente ver que as ultra raras são diferentes, uma do lado da outra? Vamos contando com a memória fotográfica? Como que a gente vai fazer? Lembrando que em questão de valores também o editor depois vai ir atualizando aí, a gente vai ter basicamente, né? Liga Pokémon, esse vídeo inclusive, aí patrocínio direto, se você quiser durante o mês de novembro a promoção da liga, vão ser 40 coleção treinador avançado de 151. Então assim, é um item muito bacana, né? 370 reais, eu acho que é muito, muito forte, super interessante, pode ser carta avulsa, pode ser as suas cartas pra você completar o seu deck aí, pro internacional, pro LAIC, só não deixa de usar o código TUSAN, porque ele ajuda não eu, tá? Eu não ganho nada com isso, você ajuda você, você vai ter o dobro de chance, eu não tenho comissão, não tenho nada sobre as suas compras, mas você vai ganhar o dobro de cupom pra participar desse sorteio, então na hora que for fechar a sua compra, seja de acessório, carta avulsa ou produto selado, pode ser de coisa antiga, pode ser de coisa nova, igual Fenda Paradoxal, não esquece de usar o código TUSAN, porque ele vai dobrar as suas chances de vencer esse sorteio. Então, boa sorte a todos vocês, porque como vocês já sabem, a gente domina esses sorteios aí da Liga Pokémon, o cupom TUSAN é o cupom da sorte, a maioria da galera que ganha tudo usa o nosso cupom, que continue assim, não é mesmo? Amém! Então, bora lá pra mais um unboxing de case, tentar abrir o máximo de coisas aqui diferentes. E vamos lá, eu tô não aguarda ainda, hein? E essa lente da câmera, vai ficar distante assim ou vai dar um zoomzinho? Lucas Colombo, muito obrigado pelos 16 meses, meu querido, nem todo heróis a capa, valeu demais. Fala, Tio São, visitante do like, ganha algo? O ingresso vale pra ir nos 3 dias? O ingresso vale pra ir nos 3 dias? Eu acho que você ganha a sua... o crachazinho, né? Eu não sei se tá ganhando booster esse ano, não. Normalmente ganhava booster, deve tá escrito isso em algum lugar, se não tá escrito, é porque não ganha nada. Talvez você ganhe só o seu crachá mesmo de entrada. Mas respondendo a sua segunda parte da pergunta, sim, o seu crachá de espectador, ele vale pra você ir nos 3 dias. O código veio na frente, 2 códigos na frente, e perdi uma carta do booster, né? Pra ser 2 códigos. É isso, é isso. Começamos já daquele jeito aí no controle de qualidade, e foram 2 códigos normais mesmo de fenda paradoxal. É isso. Quem não trocaria, né? Uma ultra rara por um código a mais? É isso. É isso. Dá-lhe que dá-lhe. Vamos que vamos. Cadê? Senhoras e senhores, Marlene? Alô? Vamos que vamos. Vamos atrás das ultra raras aqui, o nosso Lauro. Ou Larry, nosso trabalhador aí, CLT. 44 horas semanais, 2 empregos. Tá na quem? Você quer que mantenha assim ou vamos de zoom? Porque, ó, já veio um Valentia Ferre aqui, ó. Parecidíssimo lá com o nosso mãozinha. Valentia Ferre Fuarte, bela carta. Eu tenho a sensação que quando saiu os valores, né, dessas cartas aqui, a gente na... Quanta gente tá gravando isso aqui, ainda não tinha na liga. Eu acho que qualquer uma dessas cartas que abrir aqui vai acabar apagando a box, porque elas estão... são meio caras, né? Tá massa assim? Então vamos assim. O que importa é, né? O unboxing é do cliente, o cliente tá satisfeito aí com a visão que ele tá tendo de casa. É isso. Dá-lhe que dá-lhe. Depois a gente faz um pouco mais de zoom aí, quando a pegada for... abrir, sei lá, centenas de boosters. Aqui também a gente tá abrindo uma centena de boosters, né? 144. Oi, boa noite, amigos. Compensa pegar um deck de 1000 V-Star? Eu ainda esqueço e vou comprar a minha ajuda. 1000 V-Star, 1000 V-Max, né? Tem um 1000 V-Star? Agora até parei. Não, não tem não, né? Uai, o 1000 V-Max ele vai rotacionar por agora, né? Mas ainda é um deck... Tem gente que tá colocando aí no tier 1 do formato Fenda Paradoxal. Parece que o Lua Estrundo não vai conseguir parar ele muito, não. A galera vai tentar, mas ele não tem uma vantagem muito boa contra outros decks do formato. Então talvez ele não surfe muito bem. Acho que se você sair da selva, parece que o 1000 ainda é um dos melhores decks do formato. Vai jogar até o último dia, entendeu? É isso. Agora sim, você quer comprar um deck que vai funcionar daqui 10 anos, esse deck não exige. Você quer comprar um deck novo? Pô, vai ter que pegar um deck novo de Pokémon do passado e do futuro, que acabou de lançar. É o único deck que vai durar por 3 anos. O 1000 tá nos seus últimos meses de vida. É isso. Na próxima rotação, a letra E cai. E aí cai Espada e Escudo 5, 6, 7 e 8, incluindo Golpe e Fusão, que é a 8, que é o deck do 1000, né? Aí vai de ti. Tu quer o quê? Custo-benefício? Tu quer se divertir? Tu quer ganhar? Porque normalmente, se é um deck que você quer jogar num determinado torneio, você tem que ir com ele. Não tem muito isso daí de ficar pensando. Cara, eu abri metade da primeira box e veio só uma ultra rara? Ou eu tô maluco? Eu fiz alguma magia aqui? Essa parte esquerda da box, ou ela vai estourar, ou a gente deu muito azar, viu? Ó, já começou aqui o nosso fantasminha favorito, Golden Go. Nosso fantasminha do dinheiro e Dali. Ronaldão SC2, obrigado aí pelo seu sub, meu querido. Nem tô na heróis a capa. Valeu demais pelos dois meses. É nóis. Veio o melhor Pokémon. Tá safe, tá safe. Marlene, aqui manda tudo normal ou tira só as... Tira... Manda um pouco de... Manda só o que brilha. Como é que tá a situação aqui? Opa, essa daqui é inédita no meu bingo, hein? Giraxi vem muito, né? Ela é uma carta comum ou incomum da coleção. Só o Sentry que não foi tão legal. Turbo bugado. Modo turbo aí. Bom, começamos estourando. Pode mandar tudo, vai fazer Master Set. Beleza, perfeito. Zero estresse. Na verdade, mais fácil, né? Mas quando o cliente pede pra separar, a gente separa também, danada. É mais fácil separar em live. O difícil é... É guardar. E aí eu tenho que separar depois, que acabou a live. Eu olho aqui pros pedidos de vocês, cada um numa cestinha. Aí fica tenso, entendeu? Aí, nossa, tem que separar. Não, tem que enviar agora. Ih, mas ainda tem que separar. Não separei. Aí, às vezes, tem que olhar no Void. Qual que é o tipo de separação de sorte que o cliente pediu. E o Mirai Don Tilsan finalmente ganhou um regional. Ganhou um regional? Ganhou esse final de semana agora? Um Mirai Donzinho? Uai, Leozinho, mas o... Au! Um Leo Stronda de ilustração especial. Eu curto muito essa carta, tá? Eu acho que eu tô colocando ela em primeiro das cartas do futuro aí. Eu acho que a ordem, na minha opinião, é Lua Strondo, Iron Valley e Iron Hands, hein? Sei lá, eu acho que Lua Strondo é o com melhor potencial aí. E, bom, essa box que era uma box, né, fraca, uma box paia, uma box do... Sei lá, pensa uma coisa, paia. Atlético Mineiro. Uma box Atlético Mineiro acabou de virar uma box. Foda, né? Massa pra caramba, pô. Uma box desenvolvida. Pelo menos um Goiás Esporte Clube campeão da Série B ou mais. Ganhou Toronto? Toronto? Toronto. Toronto. É isso. Olha lá, o Gus lá vem discutir. Ô, Gus, o Atlético vai ganhar a partida dele aí de hoje? O Atlético vai jogar contra quem? Fortaleza? Não, né? Fortaleza foi o Bahia. Bahia e Fortaleza. O que é que foi, Gus? Você acha que o Atlético vai ganhar a sua partida de hoje? Não tem condição não, bicho. A gente já teve essa discussão aqui várias vezes, né, live. E a gente sabe que não tem nenhum time que chama Atlético que é bom. Em nenhum lugar do mundo. É tipo uma maldição. O time chamou Atlético? Hum, tinha tanto potencial. Mas chamou Atlético. É amanhã contra o Fortaleza. Entendi. Chamou Atlético, time pequeno. É basicamente isso, galera. É uma lei, né? Não tem nenhum time grande do mundo que chama Atlético. É uma verdade que vocês precisam aceitar. Essa é uma das cartas que eu acho linda. A paleta de cor dessa carta, o jeito que ela ficou. É muito maravilhosa. Se essa fosse a carta mais cara do Pokémon CG, eu acreditaria. Eu falaria, pô, mas ela é bem bonita mesmo. Não tem muito o que fazer. Ela é bonita e é isso. Ó, até agora nenhuma repetida. Mas, pô, a gente abriu só uma box, né? Ó, essa primeira box aqui. Vamos ver se a case... Aqui é o momento que a gente vê um estudo de case, inclusive. Vamos ver esse estudo de case aqui. Se alguma das box vai correr um pouquinho atrás dessa box que veio bem fraquinha, né? Quatro ultra raras. Eu acho que essa é a pior box, inclusive, que eu já abri até hoje. Com quatro ultra raras aqui. Alguma box da case aqui deve vir bem estourada, mas... É a primeira box com quatro. É, eu nunca tinha aberto uma tão fraquinha assim. Mas a Kea é cedo ainda, né? É case. Já falei, Atlético Boca Juniors. Amigo, Boca Juniors é aquele time que só ganha do Palmeiras e perde sempre pro Corinthians. Só pra saber, assim, por alto. É aquele que rala pra ganhar o campeonato argentino lá. Às vezes dá umas tretas com o River Plate. É aquele que o Blink vai tocar lá na Argentina. O Blink-182 vai tocar em La Bombonera ou vai tocar no estádio do River? Vou deixar essa pergunta no ar aí, tá? Na turnê 2024-2025. E isso diz muito sobre futebol? Sim. Diz muito sobre futebol. Não tem o que fazer. Vocês têm que aceitar. Ganhei um sorteio. Vou poder visitar o vestiário Gramado e assistir o jogo de camarote. Me dei bem. Qual o jogo? O do Atlético? Ou do Boca Juniors? Deixa eu entender se foi bênção ou maldição. Tem que entender isso aí melhor, né? O que tá acontecendo. The Weekend foi no Newton Santos. Ué, mas o Newton Santos é massa, ué. Só às vezes dá uma... Só não tem muita energia por lá, né? Do Atlético mesmo. Pô, segredos. Meus pêsames, meu querido. Pô, que chato isso. Né? Às vezes ver o jogo... Ô, Leozinho! Você comprou o ingresso pro jogo de amanhã já, Leozinho? Compra aí, Leozinho. Amanhã não, né? Quinta-feira? Compra aí. Pra gente ir lá. Vê um Goiás e... Compra lá no Tobogã, por favor. Pra ver junto com nós. Goiás, Esporte Clube, Red Bull Bragantino. Botafogo maior que Flamengo. É, ué. Qual que é o estádio do Flamengo? Tem estádio? Eu não sei real. Não tô alfinetando, não. Eu não lembro agora se é o Maracanã ou se tem alguma coisa do... Do... Do Flamengo mesmo, assim, oficial. Ô! Isso aqui que tá acontecendo é bizarro, tá? Cadê as outras áreas? Aí aqui eu já não sei se a gente recupera mais, não. Pô! Que loucura isso aqui que aconteceu. Caramba! Uma ultra rara até agora. Tudo bem que a gente tá abrindo cartas ainda bem que são muito boas, né? Por conta do Lua, do Lua Estrondo ali. Mas, pô, cadê as ultra raras dessa case? Que loucura! Arena MRV é aquele estádio que a galera fez, mas o lado de Elite não tem visão do campo porque fica de frente pra outro lado lá, de frente umas cadeiras. e aí você não consegue ter visão diante de todos... Estádio é um trem bem grande, né? Já é difícil você não conseguir pôr um trem lá no meio e fazer todo mundo ver. Mas aí os caras foram lá e conseguiram fazer... Tirar a visão do povo e o povo não conseguir ver o que tá acontecendo lá no meio, de cima. Aí eu achei os caras gênio. Achei os caras gênio. Parabéns. Ô, gente, eu tô bem chateado. Alô, Marlene? Por favor. Marlene? Faz alguma coisa aí. Sério. Isso aqui não tá normal, não. Meu Deus, veio uma ultra rara nessa box. Uma ultra rara nessa box. Meu Deus do céu. Uai, vou ter que encher o tanque aqui da Marlene, pô. Ó, mãos ferrinhas pelo menos. Vai, carta cara. Beleza. Mãos ferrinhas aí, ó. Voltador que sumou. Meu Deus do céu. Primeira box, quatro. Segunda box, duas. Até o momento, pelo menos. Vou ter que encher aqui as cartas da Marlene aqui com minhas ultra raras de casa, uai. Olha o Lauro. Laurão Fuarte. Primeira vez que eu abro essa carta, tá? Tamo buscando, galera. Tamo buscando. Vamos tentar chegar nessa case, sei lá. Será que ainda dá tempo de chegar em 20 ultra raras? Pô, a gente saiu muito atrás no placar, né? Muito atrás. Muito, muito, muito. Tá parecendo as mini box pesadas que vende no Mercado Livre. Cara, bizarro, bizarro. Apesar da gente ter deslacrado aqui e tal, aqui tá com cara de azar mesmo. Duas, duas. Não, já chegamos a três ultra raras, né? É, vamos ver esse Last Pack Magic. Ou se é a pior booster box que eu já abri até hoje. A pior booster box que eu já abri até hoje. Três ultra raras nessa segunda booster box. Meu Deus. Tá, calma aí. A gente precisa de uma booster box estourada. Com vários boosters duplos de ultra rara. E aí a gente vai... Vai ficar bem nessa fita aqui. Aí a gente vai ficar bem nessa fita aqui. Vamos lá. Vai. Tá suado. Tô maluco. Vamos lá. Dale, respira, galera. Tudo tem chance ainda. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Vamos de fé. É o tipo de vídeo que a gente precisa de fé. Ó, uma ultra rarinha, um rupa. Dale que dale. Já tô maluco aqui colocando o código no meio dos negócios. Um rupinha. Vai. Pegou ultra rara no começo. Pra pegar aquelas box com seis mais, né? Vai. Abriu logo no começo. Vamos que vamos. Ai, ai, ai. O rate normal tá sendo quanto? Seis ultra raras por booster box. Normalmente. A média tá sendo essa. Até agora, né? Aqui vai dar uma maquiadinha pra nossa média. Vai levar a média pra umas cinco vírgula tanto. E vamos que vamos. Um bom sinal nesse comecinho. Ai, ai, ai. Aí a gente passa um monte de booster sem ultra rara. Tem que abrir uma segunda o mais rápido possível aqui. Cadê? Cadê, time? Cadê o drama? Cadê a torcida? Faz aí sua Janky Dama aí, chat. De casa. Levanta a mãozinha. Vamos lá. Estou desacreditado com isso daqui até agora. Ai, ai, ai. Cara, se não fosse esse Lua, Strondo e esse Monsferries... A gente já tá chorando muito aqui. Sinceramente, em valor, em qualidade, acho que a gente nem tá tão ruim quanto parece. Mas em quantidade a gente tá muito mal. Ó, duas ultra raras, pelo que eu tô vendo, ou uma só? 4, 3, 1, 1, até agora nessa metade. E segue desse jeito. Que loucura, hein? Meu Deus, a pior case do mundo. Não, calma. Não, calma. Vamos lá. Vamos lá. Dá tempo ainda. Acredita. Só acaba quando termina. Quem acredita na redenção dessa case ainda? Um garçom, pizinho, fuarte. Quem acredita ainda na redenção? Ó, duas ultra raras seguidas pra levantar aquela moral. Tá ligado? Aqueles dois gols em seguido. Você olha pro 7x1 e fala... Uai, 7x3, se pá. Uai, 7x1, 7x3 agora. Pô, se pá, né? Era mais difícil quando tava 7x1. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Vamos lá. A gente abriu dois seguidos, normal. Ó, o nosso objetivo do início desse vídeo era não repetir nenhuma. Até agora a gente não repetiu nenhuma ultra rara. Até agora, pelo menos esse objetivo aí a gente tá fazendo, tá? Vamos lá. Atrás das ultras. Dá ali. Opa, esse booster tá magrinho, hein? Achei. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tô maluco. Tá tudo aqui. Todas as cartas. Tem nada mais leve. Aí, 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 aí. Ó, brilhou bom, parece. Brilhou nada. Vamos lá. Nem uma dourada ainda, né? Pelo menos uma douradinha. No meio da bagunça toda. É, galera. Isso aqui foi estranho, hein? Booster recheado é mais leve? Não. Booster mais leve, normalmente, é porque tem uma carta a menos. Quando você sente, assim, que, pô, a gramatura dele tá um pouco mais leve. Você não dá conta de sentir que o booster tem ultra rara, não, sabe? É, tipo, dois dígitos depois da vírgula em grama. Você não tem essa sensibilidade toda. Mas, às vezes, uma carta a menos ou cartas a mais é um pouco mais. Em questão de volume e tudo mais. Cara, essa case aqui pra mim... Surreal. Surreal, surreal. Meu Deus do céu. Marlene, socorro! Ó, um Golden Golf Wart. Dá-lhe, baita carta. Inclusive. Se quiser trocar isso daí, vamos trocar. Mas quer colecionar, né, também, então. Acho que não tá disponível, né, pra troca. Não nesse início. Cara, eu preciso de booster com duas ultra raras. Tá ligado? Ó, não veio. Vamos lá. Até agora, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ó, a gente tá até bem. Se pensar que a gente abriu duas boxes. Não três. Basicamente, a gente perdeu uma box aqui pro além. Last Box Magic. Vamos lá, que tá tenso. Ah, Golden Golf, acho fera, hein, ferinha, Golden Golf. Acho que não é... Não é desse jeito, não. Qual tá sendo a carta mais cara da coleção? É essa daqui, a carta mais cara. Nós abrimos a carta mais cara. É o Lua Estrondo de Ilustração Rara Especial. Pelo menos, baseado no preço em dólar, é a carta que você quer tirar. Vamos lá. Quarta e última box. Uma douradinha pra chamar. Chama nóis. Um garxompezinho. Tem gente aí nesse chat que ia querer esse garxompe. Tem gente aí que vai quase querer trocar essa case aqui, ué. Porque a pessoa que é só garxompe vai até oferecer pra trocar aí. Vai que vem um garxompe aqui, né? Vai que vem mais garxompe. Aí já resolve. Vamos lá. Golden Golf joga muito, sim. É boa a carta, não tem como. Aí é questão de meta, né? É. Meta Games. Opa! Aquela lá dupla que a gente queria. Cara, se tapa o coco jogar mesmo, vai ser um desastre tão grande que essa carta não sai. Não sai. Tapa o coco human zike. Ó, essa box aqui, ó. Acabou de começar, já veio três. Tá parecendo que vai ser a box estourada, hein, da case. Vai ser uma belíssima explicação aqui. Porque, ó. A linha de baixo, as três primeiras box. A linha de cima, uma box. Opa! Esse aqui veio bom, hein? Evolução. Recipiente terrestre. Dá-lhe. Só coisinha. Bom booster pra competitivo. Ok, ok, ok. Tio, são live pics, tá com delay? Não, segue em carioca. Não era pra tá, não. Mandou aí alguma coisa? Deixa eu ver aqui se teve alguma mensagem recente que não foi mandada, que não foi lida. O último foi o Kekauer, perguntando se tá rolando sorteio. A última mensagem. Essa daí leu, essa daí fez a aparição aqui e tudo mais. Vitim do TFT. Tio, são cem reais pra participar dos sorteios da liga? Tem que ser em produto? Ou conta o frete também? Tem que ser o valor do produto, Vitim. Do TFT. O valor da sua compra. O valor do frete, ele não conta pra ganhar esse cupom, não. Mas a parte boa que eu tenho pra te dizer é que basicamente o cupom do Tio Sun, ele dobra o valor da sua compra. Agora, se a sua compra tá dando quase cem reais, na hora que você dobrar, vai passar de cem reais. Então assim, se você ia ganhar zero, muito provavelmente você vai ganhar pelo menos o cupom. Por exemplo, sua compra deu sessenta reais. Você tá pagando quarenta reais de frete. O sessenta vai virar cento e vinte. Com cento e vinte, você ganhou um cupom. E é acumulativo, tá? Vamos supor que depois você vai fazer uma compra na liga de oitenta reais só. Aí soma com esses cento e vinte que você já tinha. Tinha vinte sobrando. Oitenta mais vinte, aonde não viraria um cupom, vira um cupom, tá ligado? É acumulado para o mês. É assim que funciona. Já abriu desafio estratégico? Já abrimos desafio estratégico, mas tem ainda no estoque se você quiser comprar. Mete bronca. Ainda tem aí, a gente pode abrir hoje. Mandou para o tio Sam errado, disse que sim, um oito dois. Cara, mas tem outro tio Sam e não sou eu. Que loucura é essa? Pô, pior que eu não posso fazer nada, amigo, para te ajudar nessa daí, né? Porque eu, sinceramente, eu não lembro de ter essa outra conta. Será que mandou para o Leo, né? Tio Sam de Porto Alegre. Toxtry City. É, galera, na primeira metade dessa última box aqui foram cinco ultra raras já, tá? Só na primeira metade ela é a nossa melhor booster box. Só a metade dela. Ainda falta a outra metade. Que loucura! Obrigado aí, meu querido, pelo seu sub. Nem Toderóis a capa. Valeu demais para apoiar o canal. Lá vem ela, Tsarina. Vamos recuperando aí, galera. Estamos pegando um gás. Vamos que vamos. Muito famoso o Tio Sam aqui de Porto Alegre. Está jogando de lost box, safado. Ah, ele é meta, né? Ele joga com meta. Ele quer pontuar, né? Ele quer fazer top, quer fazer day two. Ó, Grondon. Linda arte, hein? Belíssimo, belíssima arte. Belíssima carta. Estamos chegando lá, hein? Essa box está correndo. Sinceramente, ela não vai... Não vai fazer um rolê, mas é empolgante. É empolgante. Ela não vai fazer o milagre que a gente está tanto esperando. Depende também. Se a gente abrir uma carta muito cara ainda, talvez até, porque assim, é uma case ruim, entre aspas, até o momento, né? Olhando. Aonde a gente abriu a carta mais cara da coleção. Aonde a gente abriu, pelo menos, uma carta muito relevante para o competitivo e que vai ser insta-cell para quem quiser. Duas cartas. A gente abriu as três melhores cartas da coleção, né? Porque a outra lá vai ser o treinador comum. É isso. É uma case ruim. Não na qualidade, tá? Essa daqui. Ela está ruim na quantidade. Esse Grondon está brabo. Sim, essa box está quase batendo. Mas é aquilo, galera. É aqui, assim, apesar de ser uma... Mesmo assim, vai ser uma case que provavelmente vai ficar abaixo. É aquilo. O triste é quando você comprou uma booster box, você pode pegar essa box aqui com duas ultra-raras. Você pode pegar a box que veio três, tá ligado? Seguim, Carioca. Agora rolou. Agora eu acertei o Tio Sam. Seguim, Carioca. Muito obrigado aí pelos dez reais. Dez nomes para você no sorteio aí. Em breve. Tamo junto. Valeu demais. Bombeard e Air. Tamo vindo. Tamo vindo. Mais uma. Pô, de qualidade não tem como negar. Eu acho que ainda... Será que tem espaço para mais uma? Eu acho que ainda tem espaço para essa box. Essa box já veio oito ultra-raras nessa box. Pode ser que venha mais uma ou talvez aquele booster duplo. Nossa, ia ser gostoso, hein? Se viesse um booster duplo aqui com duas ultra-raras. Ó, para quem acreditou na redenção dessa box, está chegando bem perto, hein? Está chegando bem perto. Ó, ó, Raidrego e Ilustração Rara. Batemos nove nessa box. Se vir mais uma nesses três últimos boosters aqui, eu acho que é bem difícil, né? Já veio nove nessa box. Vamos lá. Quem sabe? Cadê? Vem comigo, Marlene. Marlene. Nunca peguei uma box com mais de seis. Ah, só assistir a live aqui que... Cada 30 minutos acontece. Redenção. Last Pack Magic. Nada. Mas, pô, nove ultra-raras nessa box aqui ainda por cima. Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, oito, sete, nove, vinte. Pô! A média é seis. A nossa média foi cinco. Sete a seis, assim. Dá aquele ar de derrota. Mas, assim... Qualidade foi boa, pô. Qualidade foi boa. Entendeu? Abrimos a carta mais cara da coleção. Abrimos uma carta cara. Abrimos uma carta muito jogável, que vai sem insta-sell. Provavelmente custa o preço de uma box. Golden Go, se der certo, dois Golden Go. Garchomp, se der certo. Não é o Garchomp regular, normalzinho. É o Norfuarte e o dourado. E, no mais, é volume, né? Duas Fuartes, várias ilustrações raras. Bom, mas foi uma recuperação, né? Foi aquela recuperação, assim, com um. Pô, se tivesse mais um Quad Pack, será que tinha virado esse jogo? Hein? Será que se tivesse mais um Triple Pack, a gente virava esse jogo? Aqui o Leo Stronda veio na primeira box. Veio. O Leo Stronda veio na primeira box aqui, ó. Também. Foi bom. Achei que foi bom. Foi suave. E, bom, no nosso objetivo de não repetir, nada repetiu, né? Então, basicamente, não tem nada pra trocar, né? 20 cartas inéditas. Porque aqui é Toxtra e City Rupa. Nada, nada, nada repetiu. 20 cartas inéditas, certo? Nada demais, mas, ó. Ajudando. Um Altária da coleção. Não veio, não saiu. Mais uma Ultra Rarinha. Pra gente subir 5 vírgula algo. Tá bom? Uma Ultra Rarinha aí de bônus. Vamos que vamos da coleção pra somar aí. Muitíssimo obrigado. E dale. Vamos que vamos. Galera, muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais um vídeo. Você que tá em casa, vem pras lives. Vamos curtir a vida doidada aí. E é isso. Perigou, hein? Quase que esse vídeo veio a pior case do mundo. Mas não. No fim das contas ali, né? Achou aquele negocinho. Pareceu tipo um Goiás e Bahia, assim, pô. Né? Perdendo. Aí vira pra 4 a 3. Aí você acha, pô, agora deu certo. Quando você vira as costas, tá 6 a 4 pro Bahia e o juiz apitando o fim do jogo. É isso. Então, muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Deixa o seu like. Liga Pokémon. Código Tio Sun. Expliquei coisas legais. Se você tiver alguma dúvida sobre essas promoções, o que você precisar, por exemplo, usar o cupom também na Copag Loja. Fica à vontade. Só perguntar aí que a gente responde. Tamo junto. Bora pra mais unboxing, que é isso daí, né? A vida. Dale que dale. Brofist. É nóis. Uuuh! Tchau. 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 Obrigado.